Olá! Eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 E agora estamos aqui com Tolkien e Amigos vs Dr. Zumbão Bom, vou testar algumas estratégias E vamos ver se alguma se encaixa bem legal aí, se dá tudo certo Vamos ver qual robô que é Ah, é o Cerabrasa 2.0 Bom, a gente deu o Tolkien lá já Não tem muitos sóis Eu não sei se vai ter produção de sóis Bom, está em alta as plantas da família da envenenamenta E negativado, perfuramenta Então não vou usar perfuramenta Porém, só veneno não é tão interessante Embora tenha o Tolkien Tem devoradores, tem descotron 3000 Bom, não pode pegar turbinada E agora? Opções de plantas de veneno A Perajutica é interessante com o poder do adubo Sem o poder do adubo, ela não é tão forte assim Eu acho que plantas da envenenamenta não dariam tão, tão certo Bom, vou pegar o Narciseólico Porque caso o descotron 3000 avance um pouquinho, ele invoca os dançarinos que agora vêm voando E vou pegar também a envenenamenta E vou pegar a envenenamenta, que daí eu coloco bastante Touquinhas no gramado Vou pegar a salva, porque eu não sei como estamos de produtor de sóis Agora preciso pegar alguma coisa para atirar Vou testar a raio Vou pegar o Junco Relâmpago E uma Catapulta Eu ainda não sei como é a fase, então por enquanto eu tenho que testar Vou pegar a Bomba Arroz de Catapulta Uma mistura e tanto, né? Ah, já tem uns quadradinhos do poder aqui Bom, vou colocar Bomba Arroz e Junco Relâmpago É, o certo eu acho que é colocar o Narciseólico Não nos quadrados do poder, não Eu faço ele zig-zagueando Põe aqui os... Sobrou 800 sóis ainda Vou colocar um matouquinha aqui, um aqui E acabaram os sóis Vou colocar mais Junco Relâmpago E vamos descobrir o que vai dar, né? É, já comecei só tirando a minha planta Isso não é legal E o míssil dele não surte efeito no toquinha Exceto pelo fato de que destrói o quadrado do poder Hum, interessante Olha o ladrão de sol Ele trocou o cajado, olha isso Tá mais forte o cajado dele Vamos por aqui, a envenenamenta Aí, chegou os... Os zumbis aéreos Mas o... Mas os zéólicos não estão tocando eles, não E não está em baixa Ah, tem os quadrados do poder aqui na frente Hum... Vamos ver... Ah, lá Agora voltou o quadrado do poder lá em cima Que o Dr. Zumbão destruiu Bom, vou colocar mais toquinha Vou colocar o poder do adubo aqui Ó Mais toquinha aqui Já que toquinha é indestrutível Até pelo míssil do Dr. Zumbão É indestrutível Vou colocar mais um aqui É, não tem muito poder do adubo, né? Tem que dar uma economizada Deixa os quadrados do poder voltar Deixa eu ver se eu estou ganhando ou perdendo É, perdendo Aí, voltou Não sei se eu consigo pelo menos Eliminar um pouco de zumbi É, tem o tamanho do zumbicone Ele é terrível, né? Acho que o pior que tem é o zumbicone É, eu continuo perdendo 20 segundos Nossa, ele fez 2 milhões Meu oponente Yes, que top Ó, vai indo bem 2 milhões e 800 mil Yes, olha isso Tá, eu vou fazer o deck de ervilha depois, né? Então, 2 milhões e 325 mil Mesmo eu perdendo Não foi tão ruim assim Só preciso dar um jeito nesses zumbicone Não sei se eu pego o PCM Bom, antes de testar o deck de ervilha Eu vou testar plantas mágicas E vou testar o toquinha também Vou pegar hipnogumelo É, bruxa velhópsi couve Encantamenta Tem até bençóis Eu vou pegar o bruto só pra dar uma ajuda Ou eu não pego o bruto Não vou pegar assim E vamos ver o que vai dar Pelo menos eu consigo enfeitiçar o zumbicone Pra ele voltar pra trás, né? Então, vou colocar aqui Dá pra pôr aqui 3 toquinhas Aqui, ó Aqui não dá pra pôr mais Tipo, hipnogumelo Não sei se por isso Vamos nessa A carreirinha de túmulo se forma Logo na primeira, né? Eu acho Aí eu já coloco mais uma coquinha aqui Vou fazer os retornos para trás já Os zumbis aéreos já Ah, eu acho que o hipnogumelo barrou ele Pensaizinho Eu quero que o robocone venha comer O hipnogumelo Aí eu mostro o trabalho Pra pôr um pouquinho aqui Olha o que passou lá em cima Ah, agora ele voltou A pontuação tá horrível Mas eu estou ganhando Tá horrível O hipnogumelo Ranca esse polvo aí pra mim, por favor Eu tive uma ideia Só liberar Não, não deu certo Agora deu Ah, eu queria que o hipnogumelo Ah, eu queria que o hipnogumelo Desculpa Ah, eu queria que o hipnogumelo Ah, eu queria que o hipnogumelo Ele saiu pra trás do hipnogumelo Ali Olha aí O hipnogumelo Não deu de plantar Agora chega de plantar É, não tá assim, infelivelmente horroroso Eu não consegui usar o quadrado do adulto Ah, não conseguiu usar o poder do quadrado do adulto Saiu Gritou podendo Desculpa o medo Daí todos iriam suprar Ah, um milhão novecentos e vinte e nove mil, não é aquela maravilha, mas também não foi horrível, né, tá mais ou menos, agora vamos de deck de ervilha com touquinha E não sei o que mais, mas eu não descobri já, então vamos lá, de tripla ervilha, tronco flamejante, vou pegar trepa ervilha, não sei se vai ser necessário pegar narciseólico Ah, talvez não, é, eu vou pegar o broto, embora não forneça tantos sóis como eu gostaria, e agora eu não sei se eu pego a menta ou se eu pego o narciseólico A menta é interessante, mas a gente já tem os quadrados do poder, né Vou pegar o narciseólico e dar uma ajudinha com os zumbis aéreos e os insatobos, pelo menos eu espero, né Bom, vou carregar de ervilhas, depois eu coloco os touquinhos Não coloquei nesse zumbis aéreo, olha que legal Esqueci Vamos nessa, deixa eles por aí mesmo Aqui no zumbis aéreo, olha que mais tripla ervilha Prontinho, completei, agora mais tripla ervilha, agora trepla ervilha nas tripla ervilhas Agora enquanto vai indo pro doque e colocar um pouquinho aqui na linha de frente Para de roubar noções Pronto, agora é o terrível, né O bocone Mais um pouquinho, vou colocar também trepla ervilha nos narciseólicos Pronto, mais um Olha, eles precisam só o poder do adubo Vou colocar mais um pouquinho aqui Ó Yes Não vou prestar desculpamento lá no final Porque tem a carreirinha de comida Vai jogar minhas plantas fora Provavelmente, né Tem um pouquinho caro, não dá pra tá desperdiçando É, o zumbis não tinha esse aqui É isso, que legal Vou colocar um poder do adubo aqui Um pouquinho Ó Maravilha Isso temi aqui, nossa, isso tem nível 1 Preciso melhorar Deixa eu ver se liga 3 segundos Aí eu volto a pagar o poder Vamos colocar um poderzinho aqui É, nós precisamos dar uma boa ajudinha com Bom, pelo menos eu acho, né Vai que a triple ervilha O super desce de ervilha já está fazendo Tudo, né Já destruindo tudo E eu tô achando que O narciseólico tá ajudando Mas ele tá comendo Pelo menos logo de um sacobozinho Deixa eu ver De 9 segundos É, minha pontuação ficou melhor que o meu adversário Que ganhou de mim na primeira fase 9 segundos É, eu gostei Achei que ficou Uma pontuação top das galáxias 12.636.000 Se vocês conseguirem Uma pontuação maior que a minha Me contem Apesar que minhas plantas Não são evoluídas Mas não são, assim Tão evoluídas, né Bom, tô em segundo lugar Bom, eu vou ficar com essas três estratégias É claro que Eu opto pelo deck de ervilha Que é o melhor de todos, né Daria pra testar também com a perajútica Poderia pôr no lugar do narciseólico, né É, vamos dar uma olhadinha Como é que fica No compromisso Aí, ó Meu adversário E é isso aí Sem compromisso Vou recarregar E vou trocar o narciseólico Por perajútica E eu coloco ela Num dos quadrados do poder E vamos ver se teremos Um resultado melhor Vamos nessa Recarregar Vou colocar aqui A rastra pervilha Vamos nessa Vou perajútica aqui E põe um pouquinho Na linha de frente Põe um pouquinho Não tem só aí Já que volta o sol Todo mundo está sob controle Alguém comeu a minha perajútica Eu devolvo ela ali Não tem problema É, agora também dá pra mim colocar Mais triplerdida, né Tem esse diferencial também Vou colocar mais um pouquinho Aqui no espaço Estou pegando Vou pôr mais Para pervilha aqui Não, peraí Agora eu vou ver Se deu certo Vamos lá Mudou os quadrados do lugar Bem na hora Tornado no jogo E trollou Coloca um pouquinho Um pouquinho O poder voltou Não tem problema Agora sim O quadrado do poder voltou Aê Mais um pouquinho aqui Pronto Agora completou O quadrado do poder sai Quando a gente coloca o poder do adulto É isso Agora ele vai mudar Mudou aí Bem na hora que eu coloquei o poder É, olha Os quadrados estão sempre bem Bem devotados também Chama o do alquadrado Aí Agora sim Vamos lá De novo Antes que ele suma Aproveita ele de segundo Agora eu vou pôr um pouquinho Nossa, esse ciente golpe dele Ele junta bem o gramado Vem por aqui Nove segundos Aqui, aqui Não deu tempo Da perajúdica Explodir Mas melhorou bastante Então Bom Coloquei uma fileira a mais De tripervilha Dezessete milímetros Milhões e novecentos e vinte Legal, hein A perajúdica é top Aproveitem A próxima perseguição da Penny Vai ser a perajúdica Olha a turbinada Passou de nível Belezinha Vou melhorar ela agora É pedra espinho Na bolhadora Violeta na bolhadora Também quase Passando de nível Hulk Esparevilha elétrica E é isso aí Então a próxima agora Mil pacotes de semente Eu juntei Nossa, não dá nem pra acreditar Na próxima perseguição da Penny Na próxima perseguição da Penny Não esqueçam É a perajúdica Quem quiser melhorar ela Ou quem não tiver ela E quiser estar adquirindo Aproveita e joga bastante Perseguição da Penny Por enquanto Elas estão durando Sete dias Mas parece que vai ter Alterações Na perseguição da Penny Cadê a minha Turbinada Perdi ela de vista Melhorar por quarenta mil Tem plantas Tem custo ainda pra melhorar Tem plantas Não tem Agora ela recarrega Um pouquinho Mais rápido E é isso aí Gostei da segunda opção Do deck de ervilha Com a perajúdica Bom, é a última semana Tem sete dias agora E vamos aguardar Aí na próxima semana Teremos a Arantina E depois tem a nova atualização Que vem Com as outras duas plantinhas Que é a planta de gelo E a planta que explode E joga manteiga em tudo Que eu ainda não sei o nome Só sei em inglês Mas Logo elas vão estar por aí E é isso aí Por enquanto Vou ficando por aqui Se vocês quiserem deixar O deck de vocês Se vocês conseguiram Mais pontuação Também me contem Como fizeram as estratégias Tá bom? Eu testo Às vezes não dá certo Mas eu tento assim mesmo Tá? E é isso aí Vou ficando por aqui Obrigada a todos E até mais E até mais Tchau Tchau Tchau